Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é o Fernando, eu sou o organizador da Feronline de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020, parte da equipe da Spibo Intercâmbio. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para fazer um rápido tutorial de como vocês podem interagir e participar no evento de hoje. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui na minha tela é o lounge de consultas, onde vocês poderão conversar com as escolas, com colégios e universidades e também com a equipe do evento, onde você pode fazer consultas sobre visto, pedir orçamentos, saber mais sobre destinos e outras informações importantes sobre o seu intercâmbio e o seu planejamento. Bom, vamos lá. Como que a gente pode interagir neste evento? Assim que vocês entrarem nesta tela, assim que vocês fizerem login, vocês serão colocados em uma das mesas de espera que nós temos aqui nessa área. Então, vocês verão que assim que vocês entrarem, o seu ícone de usuário, assim como o meu aqui, ele será localizado em uma das mesas. Percebam que cada uma das mesas tem um título diferente, que significa o nome de uma instituição representante de um dos destinos e tipos de estudos que vocês podem conversar neste evento. Ou seja, um exemplo, nós temos aqui a Toronto School of Management do Canadá, que é um college, que tem cursos superiores e cursos técnicos, assim como temos, por exemplo, a ILSC e a Greystone, que estão localizadas na Austrália, no Canadá, com cursos de inglês, e colleges, com cursos técnicos. Perfeito. Como que eu faço para me consultar com algum dos representantes destas mesas que estão aqui dispostas? Bom, para você clicar e conversar com alguém da equipe, basta você clicar duas vezes na mesa que você deseja conversar. Vou dar um exemplo utilizando aqui a mesa da ILSC, onde já está localizada a Larissa me esperando para uma conversa. Assim que você der dois cliques na mesa, você perceberá que vai aparecer aqui já o vídeo da pessoa que está esperando você, pequenininho aqui em cima. A Larissa já deu um oi para a gente aqui. Para você começar a conversar com eles, é simples. Eles não estão te vendo, né? Você está vendo eles, mas para que eles possam te ver e te ouvir, vocês têm que vir aqui embaixo, nesta barra de ferramentas, e ativar a sua câmera, ativar o seu microfone. Simples assim. Assim que você ativa a sua câmera e o seu microfone, você também aparece ali em cima e você pode começar a interagir com a Larissa. Oi, Lari, tudo bom? Oi, tudo. Simples assim, pessoal. Caso vocês queiram ver a Larissa maior e as outras pessoas que estiverem conversando na mesa com você, basta vocês clicarem neste botão aqui embaixo chamado Tile View. Assim que vocês clicam, vocês podem ver em tela inteira a conversa. Isso é legal porque você pode ver melhor com quem você está conversando e também, de vez em quando, os representantes das instituições, eles vão querer passar algum material para vocês, vão querer compartilhar a tela deles com vocês. Então, isso facilita bastante a conversa. Para vocês voltarem ao mapa, conseguirem enxergar todas as outras mesmas novamente, basta vocês clicarem em Back to Floor, que a visão voltará ao que era antes. Você ainda está sentado nessa mesa, mas você pode clicar em outras mesas caso queira conversar com outros representantes. Outras funções que vocês podem utilizar aqui no evento é utilizar o chat, pois você pode mandar uma mensagem para todos no evento, clicando aqui no General Chat. Vocês podem enviar uma mensagem apenas para a mesa de vocês. Vou dar um exemplo aqui, estamos na mesa da ILSC com a Larissa. Oi Larissa, tudo bom? E apenas as pessoas que estiverem nessa mesa vão ver essas mensagens. O bacana é que a Larissa, por exemplo, pode mandar para você até algum anexo. Então, ela pode mandar materiais da escola para você, pode mandar algum vídeo, pode mandar até algum link que você possa acessar depois. E a última opção do chat, você pode escolher algum usuário aqui nessa lista ou buscar pelo nome, caso você queira falar com algum representante que você lembra de ter conversado, e mandar uma mensagem privada para ele, que vocês conseguem conversar tranquilamente. Feito isso, pessoal, a outra forma que vocês podem interagir aqui no evento é clicando em uma dessas mesas da lateral do evento, que são quatro mesas diferentes, onde a gente tem aqui localizadas as equipes do evento e de agência. Então, você pode falar sobre visto, você pode falar sobre orçamentos, você pode falar sobre promoções, e até mesmo qualquer dúvida que vocês tiverem sobre seu planejamento e o seu intercâmbio. Para acessar essas mesas, da mesma forma, basta você dar dois cliques na mesa que você entra nela. A única forma de você não conseguir acessar alguma mesa é caso a gente já tenha seis pessoas ocupando os seis lugares disponíveis em cada mesa. Sendo assim, caso isso aconteça, por favor, aguarde um momento até que essa mesa tenha um lugar disponível para você sentar. Onde que eu consigo acessar as palestras ao vivo do evento? Bom, as nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo no Facebook. Você pode ver a agenda de palestras aqui nesse painel, onde você tem os horários e cada palestra que vai estar sendo transmitida. Me desculpem. E para você acessar elas, basta vocês clicarem neste link aqui, palestras ao vivo. Se vocês clicarem, verão que uma janela vai aparecer com mais detalhes de cada palestra. E se você clicar neste botão ao vivo, clique aqui, vocês serão redirecionados para o nosso Facebook, onde serão transmitidas ao vivo as palestras. Basta clicar no vídeo ao vivo que vocês vão poder interagir, mandar perguntas para os palestrantes ou o que vocês preferirem em termos de interação. Perfeito. Querem saber mais sobre as escolas que estão aqui no evento, mas você não vai conversar exatamente neste momento com elas? Ok. Vocês podem clicar aqui no guia de escolas e universidades, pois vocês podem baixar o guia do participante. Lá tem informações sobre essas escolas, tem os materiais delas, as broxuras, os horários, os cursos e tudo o que você precisar. Ok? E por último, caso você queira pedir um orçamento para receber após o evento ou quiser conversar mais com alguém da equipe, basta você clicar aqui no pedir um orçamento que você será redirecionado diretamente já para este formulário, onde você pode colocar o seu nome, o seu e-mail, que a gente vai saber que você é uma pessoa inscrita na feira e você seleciona aqui os detalhes dos locais que você quer saber mais detalhes, a duração do seu intercâmbio, qual tipo de cursos você está procurando, ou até mesmo, se você preferir, quais instituições você gostaria de receber um orçamento. Feito isso, você termina de preencher os detalhes deste formulário, basta você clicar em Submit, que a gente vai receber os seus dados e vai entrar em contato com vocês em breve, junto com as instituições que você selecionou conversar. Ok, pessoal? Fora isso, não tem mais segredos. Se vocês estiverem com alguma dúvida, basta vocês clicarem neste íconezinho aqui que vocês estão vendo do pessoal da organização que estará posicionado neste palco de madeira virtual. Aqui você pode ver, tem o perfil do Fernando, que sou eu, se você quiser, basta clicar em Enviar Mensagem para mandar um chat para mim, que eu posso ajudar vocês no evento a qualquer momento. Feito isso, bom evento a todos, espero que vocês gostem e a gente se vê daqui a pouco no evento. Um abraço, pessoal, e até mais.